E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo que eu estou aqui pra vocês, vocês pediram e eu tô trazendo aqui o primeiro vídeo de curiosidades rápidas sobre Ben 10 de 2021. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, dito isso, vamos lá! 1. A Tadenita, que pra quem não sabe é o material mais resistente aí do universo Ben 10, é o único material conhecido por ser capaz de penetrar no infinito, que é um metal aí, um outro metal bem forte, né? Que foi criado aí pela raça Tetramen, a espécie aí do Quatro Braços. E também ela é capaz de penetrar em um traje de contenção do Pripyatros Yambi. 2. O emblema dos encanadores, ele foi alterado de um símbolo de uma ampulheta pra um círculo vermelho lá no universo, por causa que o símbolo da ampulheta pra equipe lá de Ben 10 do universo não fazia mais sentido. Cara, se eles tivessem feito essa mudança antes, né? Na verdade, eles nem tivessem colocado pra ser uma ampulheta verde. Isso ia impedir que aquela trollagem do episódio tempo fechado acontecesse, por causa que em tempo fechado, que é lá o começo de Força Alienígena, o terceiro episódio de Força Alienígena, o episódio já começa mostrando lá um pironita. E aí a gente pensa logo, não, deve ser o Chama, né? Talvez o Ben, ele tenha ali o Chama no Nutrix. Só que na verdade era o Alan, e muita gente deve ter pensado que era o Chama. Assim, eu não pensei que era o Chama por causa que eu fui uma das pessoas que assisti Ben 10 pelo SBT, aí os episódios eram tudo, assim, aleatório. Às vezes eu tava na escola e eu nem assistia na ordem, né? Quando eu chegava em casa eu não assistia os episódios na ordem e tal. Aí quando eu fui assistir eu já conheci o Alan antes desse episódio, porque esse episódio é o primeiro episódio que ele aparece, né? Bom, já tenho conhecido ele antes, então eu sabia que ali era o Alan, não o Chama. Até porque o Ben não tem o Chama no Força Alienígena nas duas primeiras temporadas, né? Porque na terceira aparece ali uns hologramas do Chama, então o Ben tem ali o Chama, só que mesmo assim ele não se transforma, né? Porque fogo o fato, né? Então, se ele tivesse ali sempre o emblema daquela colar vermelha e tal, a gente nunca ia pensar que ali era o Chama. A gente com certeza ia saber que era outro pironita. Mas comenta aí se você se confundiu ali pensando que era o Chama ou você, como eu, já sabia que era o Alan. 3. Os encanadores foram nomeados em homenagem aos encanadores da Casa Branca da Vida Real. Um grupo com a tarefa de impedir o vazamento de informações confidenciais para a mídia durante a presidência de Richard Nixon. 4. Em Supremacia Alienígena, os encanadores não tinham permissão para prender humanos. A única exceção deles até o momento era o Doutor Animal, só que a partir do Universo, vem que eles agora têm permissão para ganhar controle sobre a prisão de certos humanos, se eles provarem ser uma ameaça grande o suficiente ou se eles estiverem envolvidos com assuntos relacionados a alienígenas. Isso é mostrado quando eles prendem o Billy Billions e também a Nancy Chan. 5. Na linha do tempo de Benderes, a Corrida contra o Tempo, a gente sabe que também exigem lá os encanadores. Os encanadores lá tinham muitas bases secretas e escondidas em lugares comuns e públicos. Eles também conseguiram muitos empregos em Bellwood para não causar suspeito sobre o motivo de estarem lá. E nem todos os encanadores eram lutadores como o Max, muitos eram simplesmente cientistas, pesquisadores e exploradores. 6. Os pontos pretos que aparecem naquela cena lá que mostra a sequência de transformação, você sabe o que é? Não. Se você não sabe, são pontos de Kirby. E Daniel, o que são pontos de Kirby? O que foi? Desculpa, é difícil levar você a sério com essa voz. Tá mutirando? Calma, eu vou explicar. É tipo assim, é uma convenção artística em super-heróis e ciência de ficção científica em histórias e quadrinhos e similares ilustrações em que um campo de preto é usado para representar o espaço negativo em torno de tipos não especificados de energia. Os pontos de Kirby são normalmente usados em ilustrações de explosões, fumaça, explosões de arma de raio, energia cósmica e fenômenos espaciais, entendeu? Então, isso aí, esses pontos pretos que aparecem nas transformações, são esses pontos aí para representar essas energias aí. Faz até sentido, porque aqui não é Ben 10, é super-herói, tem toda a ligação ali com o super-herói. Faz sentido ter esse estilo de arte nas transformações. 7. As Anoditas são tecnicamente, biologicamente imortais, já que são capazes de manipular a idade de seu corpo à vontade. A gente vê que a Verdona, no episódio Apaixonado, lá no flashback, né, quando o vô Max conheceu a Verdona, ela estava lá com o corpo dela, né, todo jovenzinho, só que se ela quisesse, ela poderia manter aquilo ali, lá na primeira apareção dela, no episódio de que são feitas as garotinhas, que lá ela aparece com a aparência humana dela, só que velha, né? Só que, tipo, como ela pode rejuvenescer, então ela poderia aparecer com aquela mesma aparência jovem ali e tal, né? Muita gente reclamou que, ah, em um universo, às vezes, ela está aparecendo uma bruxa, veaca, não sei o quê, mas ela pode mudar a idade dela, entendeu? Pode mudar a aparência da idade dela, então, isso aí não tem problema. 8. E falando nessas aparências humanas das Anoditas, as Anoditas, elas podem aprender a fazer corpos, entre aspas, humanos, para elas próprias habitarem, e esses corpos estão sendo como se fossem pelas de cobre, entendeu? Tipo, eles podem ser trocados ou descartados. Só que não se sabe se as Anoditas, elas podem ter corpos de outras espécies, não foi revelado isso. Mas parece que, quando a Anodita retém seu corpo original, ele não muda de pele ao assumir sua forma de energia, mas, em vez disso, muda para o seu eu, a Anodita. 9. As Anoditas são os personagens menos favoritos de Derek J. White, na franquia. Olha aí por quê, galera. Porque ele os vê com os Lanterna Rosa, e prefere sistemas mágicos reais, entendeu? Tipo, ele não gosta que as Anoditas sejam ali, que controlam a mana e tal. Ele gostava que a Gwen, no clássico, tivesse os poderes mágicos. Do mesmo jeito do Kevin. Ele não gostou que o Kevin, ele fosse ali um osmosiano, um espécie alienígena. Por isso que tem um plot lá em On Universe, de ele ser sim, um mutante, como no clássico. Toda aquela história do Proctor Cervantes, implantar as memórias lá no Kevin. Falando do Kevin, o Iron Macho, ele fez aí um rap do Kevin, eu até reagir, você não viu. Clica aí no card. Aí, com as Anoditas, do mesmo jeito. O Derek, ele não gosta desse negócio de transformar um aspecto-chave da tradição de Ben 10, introduzido na saga clássica, em algo baseado em alienígena. Ele quer que mantenha ali a mesma coisa que era no clássico. A Gwen não era pra ser negócio anodita, alienígena, não. Era pra ser um personagem com poderes mágicos. Só que é assim, galera. Eu não concordo muito com essa vibe do Derek, não. Por causa que foi até da hora. Isso que eles introduziram a partir do Alien Force, né? Esse plot de ser alienígena, entendeu? Porque faz sentido com o Ben 10. Ben 10 é isso, é alienígena, entendeu? E o Derek não gosta dessa pegada. Mas, comenta aí. Se vocês preferem a vibe do Derek, a Gwen no clássico, a gente pensar que ela só tem poderes mágicos. Ou, se preferem o plot que vem a partir do Força Alienígena da Gwen, ela ser anodita. Eu acho que se o Derek pudesse, ele fazia a mesma coisa com a Gwen. Ele criava lá um plot pra fazer com que a Gwen, esse negócio de anodita, não existisse. E a Gwen tivesse só poderes mágicos mesmo, entendeu? Fazia a mesma coisa que fez com o Kevin. Mas, graças a Deus, ele não fez. Não tirava o plot das anoditas. Mas, mesmo assim, a gente vê que o universo tem mais foco ali. Negócio, assim, mágico, né? Por causa da encanteza, amuleto e beso. Essas coisas, a gente vê isso aí. É que ele tira mais essa parte aí da anodita. Mas, mesmo assim, ela continua sendo anodita. Ainda bem. 10. Mesmo tendo filhos, Derek disse que Max nunca foi casado com a Verdona. No entanto, o Matthew Wayne, ele disse que eles podem ter estado em um ponto, assim. Só que não se sabe se eles ainda estão. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades rápidas. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau! Tchau! Tchau!